Minha vida sem você desnorteia Equipe Explosão do Reggae, comando DJ Carlos Digital Luciano Cedês, o mural de Terezina, Piauí DJ Carlos Digital, de União, Piauí DJ Carlos Digital, de União, Piauí Com teus carinhos me apeguei, me dá O meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei, hoje é tão real o nosso amor Equipe Explosão do Reggae Se pra mim, você é minha vida sem O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se vagueia Minhas noites sem você se encender DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10, de União, Piauí Como eu amo meu amor, amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae de União Piauí O que eu amo meu amor, amar você Passo sem você, não sei Com teus carinhos me apeguei, me dá O meu mundo não é nada sem você O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir dançar Equipe Explosão do Reggae, contato para shows 869-9596-9811 Como eu amo meu amor amar você, e minha vida eu vou sempre querer O teu prazer, pra vida inteira, pra vida inteira Equipe Explosão do Reggae DJ Carlos Digital, de União Piauí DJ Carlos Digital, de União Piauí DJ Carlos Digital, de União Piauí Luciano Cedês, Rumoral de Teresina Piauí Equipe Explosão do Reggae A namorada chegou, já sei o que vou fazer Tu tá perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10, de União Piauí Equipe Explosão do Reggae Equipe Explosão do Reggae, comando DJ Carlos Digital Olha que eu tava com os amigos, convidando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Tu tá perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir dançar O DJ da sequência gostam de ouvir dançar O DJ da sequência gostam de ouvir dançar Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae de União, Piauí DJ Carlos, DJ Carlos O número um das gatinhas de União, Piauí Esse DJ é fera na sequência Esse DJ é fera na sequência O meu parceiro, FC James, o rei dos lançamentos Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando o que é essa pedra aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou explicar O nome dela é DJ Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae de União, Piauí Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você DJ Carlos O DJ Top 10 de União, Piauí O rei dos lançamentos Luciano Cedês O Moral de Teresina, Piauí Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou explicar O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada DJ Carlos DJ Carlos O DJ da sequência Que as gatinhas gostam de um vídeo descer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Equipe Explosão do Reggae DJ Carlos O número um de União, Piauí Esse DJ é fera na sequência DJ Carlos Digital De União, Piauí DJ Carlos Digital De União, Piauí Equipe Explosão do Reggae Seja com a minha vida 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 DJ Carlos Digital, de União, Piauí Equipe Explosão do Reggae, a sensação do reggae de União, Piauí Equipe Explosão do Reggae Luciano Cedês, o moral de Teresina, Piauí Se é, com DJ Carlos Digital, a galera dança Equipe Explosão do Reggae, comando DJ Carlos Digital DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10, de União, Piauí Equipe Explosão do Reggae Equipe Explosão do Reggae Equipe Explosão do Reggae Contato para shows 869-9596-9811 Equipe Explosão do Reggae Se é, com DJ Carlos Digital, a galera dança Equipe Explosão do Reggae 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 Explosão do Reggae Contato para shows 8699596 9811 Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae De União Piauí Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada veio me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma direção DJ Carlos DJ Carlos O número um de União Piauí Esse DJ é fera na sequência O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, bebe, procura MCG4 Equipe Explosão do Reggae Contato para shows 8699596 9811 Luciano Cedes O Moral de Terezinha Piauí O Moral de Terezinha Piauí O Moral de Terezinha Piauí O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, bebe, procura O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Então bebe, bebe, procura Meu parceiro Velto do Grave O melhor do Youtube, pá DJ Carlos DJ Carlos O DJ da sequência Que as gatinhas gostam de ouvir e dançar DJ Carlos Digital De União, Piauí DJ Carlos Digital De União, Piauí Te pego do jeitinho que você ama Faço você aceitar a carinha Se é, compre de Carlos Digital A galera dança Eu e você Tiro sua roupinha Passa a cama tremer Tudo que você quer Se chamou de bebê Eu puxando o cabelo e você pede pra bater Devagarinho Tô apa na potanca com o carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Tiro sua roupinha O DJ da sequência Que as gatinhas gostam de ouvir e dançar Tiro sua roupinha Tiro sua roupinha Tiro sua roupinha Tiro sua roupinha Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Tiro sua roupinha Tiro sua roupinha Devagarinho Te pego do jeitinho que você ama Faço você senta aqui em cima Na luz da TV No quarto só eu e você Tiro sua roupinha Passa a cama tremer Tudo que você quer Me chamou de bebê Tu puxou no cabelo e você pede pra bater DJ Carlos Digital De União Piauí Devagarinho Tô apa na potanca com o carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Tô apa na potanca com o carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Tô apa na potanca com o carinho Você vai remexendo com o bumbum Devagarinho Equipe explosão do reggae A sensação do reggae de União, Piauí O DJ Top 10 de União Piauí E exposando reggae, contato para shows 869-9596-9811 DJ Carlos Digital de União, Piauí DJ Carlos Digital de União, Piauí Se é, convide Carlos Digital a galera dança Luciano Cedês, humoral de Teresina, Piauí DJ Carlos, DJ Carlos O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir dançar Equipe Explosão no Reggae DJ Carlos Digital de União, Piauí Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae de União, Piauí DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 de União, Piauí Equipe Explosão do Reggae Contato para shows 869-9596-9811 E aí E aí DJ Carlos Digital de União, Piauí DJ 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 Carlos DJ Carlos DJ Carlos Digital de União, Piauí Luciano Cedês, Piauí Luciano Cedês, humoral de Teresina, Piauí Luciano Cedês, humoral de Teresina, Piauí Luciano Cedês, humoral de Teresina Se é, convide Carlos Digital a galera dança E aí DJ Carlos O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir dançar Mandela Equipe Explosão do Reggae Mandela Mandela Eu sou um aloqueiro da favela Mandela 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 Eu sou um aloqueiro da favela Gosto de baile Mandela E ela é do Morumbi lado do lado Vivo de chinelo na favela Entre becos e virem DJ Carlos Digital de União, Piauí Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae de União, Piauí Eu sou um aloqueiro da favela Eu sou um aloqueiro da favela Gosto de baile Mandela E ela é do Morumbi lado do lado Vivo de chinelo na favela Entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou um aloqueiro da favela Gosto de baile Mandela E ela é do Morumbi lado do lado Vivo de chinelo na favela Equipe Explosão do Reggae Contato para shows Oito meia, nove, nove, cinco, nove, meia, noventa e oito onze Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae de União, Piauí MCG4 O som da pregação, papai Hoje ela tava aquele jeito Toda assanhada Colocou um shortinho Pra ir pra balada Não falou pra mãe Nem falou pro pai DJ Carlos DJ Carlos O número um de União, Piauí Esse DJ é fera na sequência E vai descer, vai subir E vai jogar o bundão em mim Só sei que vai descer, vai subir E vai jogar o bundão em mim Só sei que vai descer, vai subir E vai jogar o bundão em mim E na frente do som Ela se acaba Com suas amigas Lugas de cachaça Vem pinando a bunda Olha essa danada Bastidão rolando Assim ela não para Equipe Explosão do Reggae Contato para shows Oito meia, nove, nove, cinco, nove, meia, noventa e oito onze Luciano C10 O Moral de Terezina Piauí MCG4 O som da pregação, papai Hoje ela tava aquele jeito Toda assanhada Colocou um shortinho Pra ir pra balada Não falou pra mãe Nem falou pro pai O DJ Top 10 De União Piauí Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Olha essa danada Partidão rolando lá se ela não para DJ Carlos DJ Carlos O DJ da sequência Que as gatinhas gostam de ouvir e descer DJ Carlos Digital De União Piauí DJ Carlos Digital De União Piauí Luciano Ceres O Moral de Teresina Piauí Smoking is a habit Explosão do Hacking Yeah, yeah, yeah Them come on your car Them I beg you sensi minha Yeah, yeah, yeah You give them sensi minha Them I beg you your wrist Yeah, yeah, yeah You give them your wrist Them I borrow your light DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 de União Piauí Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital You give them sensi minha Them I beg you your wrist Yeah, yeah, yeah You give them sensi minha Them I beg you your wrist To give away, I don't feel no way DJ Carlos, DJ Carlos O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir o chá Make I pay you a cigarette, make I borrow your lighter Cause they're my joker, smoker, joker, smoker Cause they're my joker, smoker Joker, smoker, smoker, smoker Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae de União Piauí Smoking is a habit, someone can maintain it Yeah, yeah, yeah Them come on your corner, them I beg you sensi minha Yeah, yeah, yeah You give them sensi minha, them I beg you, you risk ya Yeah, yeah, yeah DJ Carlos, DJ Carlos O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir o chá Carema, choca, 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 choca Equipe Explosão do Reggae Contato para shows, oito meia, nove, nove, cinco, nove, meia, noventa e oito onze DJ Carlos Digital De União Piauí Tão fazendo amor com o meu amor E sem sair, sem sair, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora nessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Equipe Explosão do Reggae Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Ei, tia Eu vou beber, 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 ouvir o disco da manhã DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 de União Piauí E quem é que é essa moça aí? Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com o meu amor E sem sair, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela Eu vou beber, 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 ouvir o disco da manhã Eu vou bater na porta dele, vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Tem, tia Eu vou beber, 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 ouvir o disco da manhã O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir e dançar Eu vou sair entrando pela casa, cadê ela? Tem, tia Eu vou beber, 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 ouvir o disco da manhã Eu vou beber, 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 ouvindo o disco da Marília Eu vou beber, 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 ouvindo o disco da Marília Você vai beber sempre? Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae de União Piauí DJ Carlos Digital, de União Piauí DJ Carlos Digital, de União Piauí Se o ritmo te leva a mover a cabeça Equipe Explosão do Reggae Minha música não discrimina a nadie, assim que vamos a romper Toda minha gente se move Mirar o ritmo como nos tem Hago música que entretiene O mundo nos quer, nos quer, me quer a mim Toda minha gente se move DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 de União Piauí Se o calor tem o forte bailando e se baila assim Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital É como se, é como se, é como se, ma chérie Francia, Colombia, me gusta De Belvin, Willy William, te gusta Los DJ no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos Los DJ control una, cuando se, ma chérie Y eso se fue mucho DJ Carlos DJ Carlos DJ Carlos O DJ da sequencia Que as gatinhas gostam De ouvir no cesar 1, 2, 3 Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae de União Piauí E com o tempo nós seguimos elevando Que seguimos rompendo aqui Esta fiesta não tem fim Botellas para arriba, sim Nós temos bailando e rompendo E eu sigo aqui Que seguimos rompendo aqui Esta fiesta não tem fim Botellas para arriba, sim Nós temos bailando e rompendo Equipe Explosão do Reggae Contato para shows 86995969811 DJ Carlos Digital Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae de União Piauí O som da pegação papai Luciano Cedês Com moral de Teresina Piauí E nasce chefeira E nasce chefeira Ela dá logo sua partida Entra no Facebook E convida as amigas A fina semana chegou Não quer saber de nada Não quer compromisso Só ir pra balada Não quer ser de princesa Só quer se divertir Então abra a porta Que a novinha Quer sair Ela é baladeira Não é brincadeira DJ Carlos DJ Carlos O número um de União Piauí Esse DJ é fera na sequência Fica solteira Mas ela é baladeira Não é brincadeira Se é pra balada Ela é a primeira Não via baladeira Não é brincadeira Não quer compromisso Só fica solteira MCG4 O som da pegação DJ Carlos O DJ Top 10 De União Piauí E nasce chefeira Ela dá logo sua partida Entra no Facebook E convida as amigas A fina semana chegou Não quer saber de nada Não quer compromisso Só ir pra balada Não quer ser de princesa Só quer se divertir Então abra a porta Que a novinha Quer sair Ela é baladeira Não é brincadeira Se é pra balada Ela é a primeira Novinha baladeira Não é brincadeira Não quer compromisso Só fica solteira Mas ela é baladeira Contato para shows 869 9596 9811 Não é brincadeira Não quer compromisso Só fica solteira Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Equipe Explosão do Reggae Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae De União Piauí E não quer ser de um dia Só fica o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corde O coração entrou na forca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Ah, 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 ah DJ Carlos DJ Carlos O número um de União Piauí Esse DJ é fera na sequência Arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Equipe Explosão do Reggae Contato para shows 86995969811 Luciano Cedes O Moral de Teresina Piauí Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corde O coração entrou na forca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 de União Piauí Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital D-D-DJ Carlos D-D-DJ Carlos O DJ da sequência Que as caixinhas gostam de ouvir e dançar MCG4 Equipe Explosão do Reggae Sensação do Reggae de União Piauí A hipocrisia outra vez ganhou A mentira está viva, a verdade morreu Digo todo esse não apenas por falar Mas por uma história que eu vou lhe contar De um homem bom que não fez mal a ninguém Todas as manhãs ele ia trabalhar Para sua família poder me ajudar O número um de União Piauí Esse DJ é fera na sequência Mas foi preso Vou cultivar a mariguana 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 Foi preso Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Desde menino sempre teve asma Comprou remédios caros que não os curava Um dia em uma festa Equipe Explosão do Reggae Contato para shows Contato para shows 869 9596 9811 O Moral de Teresina O Moral de Teresina Até fumar E ataques de asma já não tinha mais Por isso suas plantinhas sempre conservava E com muito carinho sempre azegava Mas foi preso Vou cultivar a mariguana Foi preso Vou cultivar a mariguana Foi preso DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 De União Piauí DJ André Marques DJ Davi Style É a equipe sensação do Reggae Pai Numa tarde qualquer Sem poder trabalhar Beijou sua esposa Seus filhos E foi plantar Lá no seu jardim E começou a regar Não me imaginava que alguém ia chegar Quatro policiais Então chegaram Equipe Explosão do Reggae Comando DJ Carlos Digital Colocaram algemas Não deixaram falar Diante dos seus filhos Foi levado de lá Mas foi preso Vou cultivar a mariguana 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 Dindy Carlos Dindy Carlos O Dindy da sequência Que as gatinhas gostam de ouvir e pensar E as crianças perguntavam do pai estar O dono da casa Uns expulsou de lá Pois não tinham mais como pagar Depois do enterro foram todos chorar Seus olhos se fecharam e não voltaram a despertar Equipe Explosão do Reggae O cultivar a mariguana morreu 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 Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae de União Piauí E aí Já cansada de sofrer Me lembrando de você Que um dia eu fiz chorar DJ Carlos Digital O DJ da sequência fenomenal Não consigo esquecer Que um dia foi meu Luciano Cedês Um mural de Teresina Piauí DJ Carlos Digital DJ Carlos Dentro de mim Meu amor Quero ter você Pra mim Equipe Explosão do Reggae Contato para shows 869-9596-9811 Que um dia eu fiz chorar Foi só o tempo que passou Não consigo esquecer Não consigo esquecer Que um dia foi meu Amor Sei que você DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 De União Piauí Na janela do barco Eu me lembro de você Você foi embora E nunca mais voltou Já não sei o que DJ Carlos Digital O DJ da sequência fenomenal Equipe Explosão do Reggae A sensação do Reggae De União Piauí DJ Carlos Digital O meu DJ Só ele toca do jeito Que eu gosto Luciano Cedês Um mural de Teresina Piauí Equipe Explosão do Reggae I remember how we used to be free Listen to nothing but our feelings Talk to the sound of our own drums beating When we locked ourselves away and tired of the beat But we're only waiting for the moment to break free Oh Can you hear my heart howl at the sky It's the wolf that I keep deep inside I've been holding our back but tonight DJ Carlos Digital O meu DJ Só ele toca do jeito que eu gosto DJ Carlos DJ Carlos O DJ Top 10 de União Piauí Equipe Explosão do Reggae Equipe Explosão do Reggae I remember how we used to be free Listen to nothing but our feelings Talk to the sound of our own drums beating When we locked ourselves away and tired of the beat But we're only waiting for the moment to break free Equipe Explosão do Reggae A sensação do reggae de União Piauí DJ Carlos Digital O meu DJ Só ele toca do jeito que eu gosto DJ Carlos DJ Carlos O DJ da sequência que as gatinhas gostam de ouvir e dançar